Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pasado Pasado Puntos negativos a cada um. Mueve-lo para fora, Alberto. Camina com ele para fora, Alberto. Sergio, vete a pôr-la medalha. Vá-lo, 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 vá-lo. Te van a dar la medalha. Ele vai para trás, ele vai para trás. André, André. Vamos, Cabe. Elvin, Conee. Em... Elvin, Conee. Cabe esta visa. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores.